Hoje já é quinta-feira E eu já tenho quase trinta Acabou a brincadeira E aumentou em mim a pressa de ser tudo que eu queria e ter Mais tempo pra me exercer Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho disco de 87 e de 2009 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Hoje já é quinta-feira E há pouco eu tinha quase vinte Tantos planos eu fazia Eu achava que em dez anos viveria uma vida E não me faltaria tanto pra ver Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho disco de 87 e de 2009 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem O tempo falta e me faz tanta falta Preciso de um tempo maior Que a vida que eu não tenho vou dar pela frente E do tamanho do que a alma sente Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho disco de 87 e de 2009 Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Tenho sonhos adolescentes, mas as costas doem Sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Sou valor ao que a alma sente, mas já curti Sou jovem, sou jovem pra ser velha e velha pra ser jovem Já é quase meia noite Quase sexta-feira e me falta tanto ainda